Pessoal, vou aproveitar que eu tô fazendo um frango com quiabo aqui pra dar uma dica pra vocês. Vocês estão vendo essa baba que fica no quiabo? Que pouca gente gosta, eu não me importo, mas tem gente que não gosta dessa baba. Vou dar uma dica pra vocês do que tem que fazer pra acabar com essa baba do quiabo. Eu vou pegar o ketchup, mas pode ser também massa de tomate, molho de tomate, alguma coisa que tenha tomate. Coloca duas colheres, assim ó. Uma. Oi amor! Duas. Aí é só misturar, deixar dar uma fervida que vai acabar com a baba do quiabo. Depois que ele dá uma fervidinha, ó, você pode ver que acaba a baba dele, ó. Pode fazer também com uma colher de vinagre, alguma coisa que seja ácida, tá? Aí ele vai ficar sem baba, ó. Então a receita é essa, gente. É só uma diquinha rápida pra você. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, clica em gostei e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!